O jogador chegando na Ilha do Retiro, Romarinho, jogador de 29 anos, está atualmente no Fortaleza. O jogador tem contrato com o Fortaleza até 2024, ali o final de 2024, mas vai vir para o esporte aí por empréstimo, vai vir por empréstimo aí jogar a Série B, porque ele já completou, né, seus jogos todinho ali, vestindo a camisa do Fortaleza e ele quer vestir a camisa do esporte. Ele se alegrou, eu estava olhando algumas coisas assim na rede social, ele quer vestir a camisa do esporte aí, subir com o esporte para a primeira divisão. E aí, galera, gostaram dessa nova contratação que o esporte vai trazer Romarinho, jogador de 29 anos, explosivo o cara, viu? E aí, gostaram? Tamo junto. Sexta-feira, aeroporto, vamos lá.